Está começando mais um Contando Ninguém Acredita. Uma animação bizarra, mas verdadeira. Você já ouviu falar em mutações? Conhece a história do Homem-Aranha? Então, limpe bem os ouvidos para escutar essa história. Nos Estados Unidos, um garotinho sofria com terríveis dores de ouvido. O menino esperneava, chorava, gritava tanto que a mãe resolveu levá-lo ao médico. Um rápido exame revelou a causa de dores tão fortes. O menino tinha duas aranhas dentro do ouvido. Tirar as aranhas foi fácil. Mas o problema não terminou por aí. Empolgado por ter sido ninho de aranha, o menino ficou diferente. O moleque pediu para a mãe comprar uma fantasia e logo assumiu sua nova identidade. Homem-Aranha-Mirinho. Você pode imaginar que ele passou a fazer todo tipo de esquisitice. Tentou subir pelas paredes, escalar escadas e testar suas habilidades de aracnídeo. Além de render muitos tombos, a aventura maluca terminou no divã. Agora, os psicólogos terão um longo trabalho para convencer o garotinho de que ele não é uma versão compacta do Homem-Aranha.